Olha o tipo de problema que está dando na minha silhuete, o touch dela está dando esses problemas, pode ver ali, olha lá, é só porque eu sei onde fica, mas não tem como fazer nenhum trabalho, porque está dando esse problema aí, já tentei puxar um pouquinho o visor, mas não tem jeito, não tem jeito, uma máquina nova está apresentando esse problema, se alguém souber como resolver sem mandar para assistência, porque se não for para mandar para assistência, a gente vai perder muito e é muito tempo que eles respondem a gente, falou pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí